E aí amigos, satisfação, prazer estar mais uma vez, passando aqui para dizer a vocês que essa maravilha de sítio continua disponível à venda, certo? Do qual fizemos o primeiro vídeo, vou deixar o vídeo completo, o link do vídeo, vou mostrar a casa aqui por dentro desse vídeo e no vídeo que você vai clicar no link, você vai ver o vídeo completo, a gente andando em volta do sítio, na frente do sítio, mostrando o sítio em si, certo? Ele é todo cercado, dá um giro aqui, todo cercado, só uma hectare, Serra do Jardim 1, Araripina, Pernambuco, onde ele tem, é o local você criar galinha, criar seu porcozinho, ovelha, bem repartidinho, sete fio de arame, eu estou vendo dois repartimentos, aliás três, tem dois pra cá e um pra cá, né? Reto. Tem três repartimentos, certo? Lugar você pode criar porco, ali tem um porquinho ali, você pode ver a galinha aí, galinha poiedeira, né? Eu não sei falar pra vocês, quem conhece aí, deixa aí nos comentários, não sei se é a Embrapa, essa daí, 051 é outro tipo, né? Você quer uma galinha poiedeira, né? E dizer pra vocês que ele continua disponível com o precinho acessível, né? O preço tá aí na descrição, tá aí na tela, e bota sua proposta que a gente, aceitamos proposta, né? Você bota sua proposta aqui no lugarzinho de lavar roupa, você vai colocar a pia, coberto zinho, ok? Você bota sua proposta, a gente senta, analisa, e dependendo da sua proposta a gente faz negócio, né? Vou entrar aqui pela frente da casa, entrar pela frente, certo? Ela tem, já tá ainda, tinha internet, mas foi retirada, mas é facinho, né? Facinho de colocar, se eles for ligar lá na rede, eles vêm instalar, tem energia, né? A água, né? Certo? Muito bom, ó, muita pé de planta, desde manga, coco, jaca, umbu, né? Energia boa, energia trifásica, um hectare, Serra do Jardim, um 10 hectare, né? Skyrim para a cidade, pertinho aqui, ó, muita vizinhança, tem muitos vizinhos, certo? Quando você girar a câmera aqui, você vê vizinho, recasa, ok? Vou entrar aqui na casa e mostrar para vocês, vocês que não viram o primeiro vídeo, vocês vão ver o segundo, né? Ó, mas vou deixar o link para que você esteja, é, aqui a janela, né? Tá numa sala aqui, ó, você veja o primeiro vídeo, ok? Aqui um quarto, ó, bem grande, ó, forrado, tá um pouco escuro, né? É assim mesmo. Vamos que vamos, né, meus amigos? Aqui outra sala, ó, com quarto. Deixa eu ver se, ó, tá sem a luz, ó, tá um pouco escuro, forrado, ó. Isso é dois quartos e sala, ó, né? Aqui mais uma sala, certo? Três salas, um quartinho da bagunça. Aqui tem um banheirinho, ó, chuveirinho, né? Bacanazinho. Aí tem duas cozinhas, né, meus amigos? Tem duas cozinhas, vocês que viram o primeiro vídeo já viram como que é. A gente fechou a janela porque foi um pouco escuro, né? Fogãozinho a lenha, aqui é uma das cozinhas, né? Aqui tem uma arinha de serviço, ok? Ali tem uma cisterna, caixa d'água, né? Todo cercado, aqui em volta tá de tela. Ali não passa nem passarinho, como se diz o ditado, né? Na frente é de tela. Muito bom. Aqui é uma piazinha, você pode lavar a roupa. A galinhazinha continua apunhando aqui, ó. Ó, instalada a água. Pra você lavar a roupa, né? Vamos pra cá, aqui tem outra cozinha, ó. O fogão a lenha, ó. Certo? Como eu falei pra vocês no começo do outro vídeo, aqui da moradora e família. Águinha instalada, não falta não, ó. Tá bom? Fiz o solante do dia a dia, toda instaladazinha, ok? É, a gente vai ficar por aqui, meus amigos. Foi só uma pequenininha demonstração, a gente passou aqui. E pra dizer a vocês que ele continua disponível. Clique no link, né? É, o tamanho do sítio eu já falei. O tamanho do sítio eu já falei. Uma hectárea, né? Certo? Bom demais, ó. Valeu, um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um. E até o próximo, meus amigos. Fui, tchau, tchau. Tchau. Tchau.